Olha, a desqualificação e a incompetência das sucessivas gestões municipais de Itaporanga podem ser medidas em uma única coisa, a falta de um matadouro público na cidade. Nos últimos 15 anos, a maior parte do alimento carne que chega à mesa das pessoas é proveniente de abates clandestinos, ou seja, abates que ocorrem sem qualquer inspeção sanitária. Isso é um atentado à saúde pública. Isso é um crime contra a saúde pública. A pergunta é a seguinte, nesse período todo, quantos animais doentes não foram parar no prato das pessoas? E uma outra pergunta, nesse tempo todo, quantas pessoas não adoeceram e morreram em consequência de doenças provenientes de contaminação alimentar? Então, é algo absurdo, vergonhoso, criminoso. Vergonhoso, absurdo e criminoso é você viver na maior e mais rica cidade regional e não ter a garantia de um alimento carne saudável, porque simplesmente o poder público municipal até hoje não teve competência para inaugurar um matadouro público. Nos últimos 10 anos, essa prefeitura movimentou quase meio bilhão de reais. É muito dinheiro e muita negligência também. Obviamente, os marchantes não são culpados. Ao contrário, eles são vítimas também, assim como a população. Porque o que os marchantes queriam e querem é um equipamento oficial para abater os seus animais e garantir uma carne saudável para as pessoas. Infelizmente, em todo o segmento, há aqueles mal intencionados. Falava outro dia com um agropecuarista e ele me dizia algo preocupante. O que está havendo aqui, já de algum tempo, é um comércio aberto de animais doentes. Algumas pessoas, e são poucas, chegam nas propriedades em busca de animais doentes para comprar por um preço menor, jogar nas mesas das pessoas e obter uma lucratividade maior. Algo absurdo. Mas tudo isso é proveniente de um problema maior que é a omissão do poder público. A negligência do poder público é algo vergonhoso que acontece por aqui, criminoso, como já disse. E as pessoas, obviamente, estão em risco. E não é de agora, é de muito tempo. E um dia, quando esse matadouro foi namorado, vai haver festa e promoção política de alguns. Mas a população tem que vestir luto diante de tanto tempo de negligência, de omissão, de risco, de doença e de morte.